2 de agosto de 2019, esse é o Imperial Santana Algalope, indo cavalo puro sangue lusitano, contra Kenner, um meio sangue castrado de 1,66 negro, já pronto para as provas de adestramento clássico, muito submisso, para amadores, que querem um cavalo só de final de semana, para passear, para fazer sua prova, esse é o cavalo, cavalo aí de 7 para 8 anos, negro, cavalo de zorro, Imperial Santana, Algalope, a venda aqui na Cordelaria Aguilar.